Oh, 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 oh Os cara aqui tá falando que aqui é have a dream Have a dream é você tentar ganhar de mim E entende aqui que eu faço até o tocadilho em inglês Você rimando até fala em japanês, mas é meu freguês Cê tá ligado com sinceridade, vou te entregar até o cartão Fidelidade, por cê voltar sempre, porque você é o arrombado Seu verso nunca vai ser equilibrado A minha rima é bala e eu não porto um revólver A have a dream é o meu sonho que me move Cê tá ligado porque o sonho do rap é aliado E eu construo a minha história Nesse legado e nesse beat nós em brasa Cê tá ligado, Renatinho é foda, te bate na sua casa Cê tá ligado, cê apanha porque cê é ramela Depois cê vai sair vazado com vergonha pra plateia Vergonha da plateia que já desencana Você que vai voltar chorando lá pra americana Vou tá com a derrota, nem serve de consolo Nem vem mandar essas merda que seu verso é muito tolo Eu faço rap e pode pá que eu faço com amor Eu vou voltar chorando, é lágrimas de vencedor Porque o bagulho é embaçado O verso é cabreiro, cê tá ligado que a humildade vem primeiro Existe o filme, me sou impossível E você estrelou o rima, mas clichê é impossível Cusão, entende aqui o que eu faço Eu te arregaço, cê tá ligado, eu te deixo ao estardalhaço Eu te falo que pra você o final não é feliz Só rima é um tiro E hoje eu desvio igual Matrix Porque o bagulho é louco, cê quer usar referência O Renatinho é foda e mostra que pra isso tem mais competência Cê é louco, o primeiro round foi pra conta Renatinho terminou, ele volta, fala DJ Aí, aí Cê quer usar referência, mas você nem é MC Aqui cê é Pavo Vital, eu honro a história de zumbi Bagulho é pesado, então segura Porque minha rima é boa E esses peligão, você é aquilatura Cê tá ligado, então não fode O tapa é tão forte que da sua cara arranca o seu bigode Bagulho é muito louco, então se liga Cê quer batalhar com o Renatinho? Cê vai arrumar uma briga Arrumar uma briga, parceiro no elemento Você arranca meu bigode, mas não arranca meu conhecimento Fala de referência, agora se prepara Que eu não vou a essa vida, tipo o África Beibara Agora entende que você não tem um consciente Entende que você aqui é um delinquente Nem adianta decorar que você é bobo E esse bonezinho de vendedor de água de coco Eu não decoro, cê tá ligado que eu mando bem Eu não arranco sua consciência Porque isso cê não tem Bagulho é pesado, cê é vazio por dentro Eu não arranco sua consciência E cê não tem nenhum pouco de talento De talento, mas aqui cê tá chamando Fala que eu não tenho, então por que eu tô te expansando? Me diga aí, fusão Você é um vacilão Hoje aqui eu faço a sua exterminação Cê não me espaca, porque o rap é o meu serviço Cê não me espaca, cê não é nem um pouco homem Pra isso, bagulho é pesado Então se liga, irmão Porque eu te arrebento aqui na improvisação Na improvisação, mas não representa a causa O rap é seu serviço Cê é despedido por justa causa Porque cê não funciona É o seu pedente Você é o meu serviço Mas é inexperiente Nossa senhora Jesus abençoe a alma desses meninos Rapaziada, cês ouviram? Cês tá ligado como é que funciona? Pela ordem Barulho para Renatim Barulho para Gu Por você está 1 a 0 Gu E os violados votam em 3, 2, 1 3 a 0 Gu Fugou isso